Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Eu tô legal na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste O nosso balanço geral, o consagrado balanço geral A partir de agora, combinado não sai caro Jack Tchunha? Tem! Mucuri? Sim! Vale do Aço? Ok! Vale do Rio Doce também! Nós consagramos o Vale do Lítio, tá com a gente aqui E uma faixa da Zona da Mata chega na hora do almoço Sai na hora do cafezinho Notícia atualizada, informação, entretenimento Na pegada do BG Com a assinatura da Pioneira, que bom! Você parte do Timasso da Leste Vem! 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 Balanço geral com o Nicomedes Felício Eu estou aqui, Massulo, graças ao bondoso Deus Eu aqui e você aí Põe a voz do Edinho chamando o meu nome, por favor Com vocês, Nicomedes Felício E isso com vocês no Nicomedes Felício! Obrigado, Edinho! Eu aqui e você aí, parceria Que deu certo, né? É... A sua revista de entretenimento está no ar! Comunicando para os vales da Gerais Vem comigo! Não me abandone! Terça-feira, 27 de agosto de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivaço da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna Mostrando uma panorâmica da gelada Valadares Você está brincando, gente! O que aconteceu? Está vendo? A gente queria mostrar a cidade Combinado era isso Mas aí, olha lá Olha como é que está lá no Pico da Ibituruna Gente do céu! Está gelo! Coitado! É o Július que está lá hoje, será? Ou é o bebiano? Coitado do Július! Július, meu filho! Pode tomar uma queimadinha aí por minha conta Nossa, o Deus! Como é que está frio em Valadares? E esse frio começou logo de manhãzinha, viu? Deu uma virada à noite aí Estranho demais Não tem esse frio aqui não Aqui não é Rio Grande do Sul não Aqui é leste, rapaz Aqui é leste Pode ter esse frio aqui desse jeito, bebiano? Nós que não temos nem blusa Valadares só tem jaquetadinhas, rapaz Ninguém tem blusa aqui não Misericórdia! Olha, tem também imagens da câmera da TV Leste Que fica aqui na sede da emissora na Vila Rica Aí, ó Por isso que está mostrando lá, ó A nuvem tampando tudo lá, ó Essa câmera mostra a BR-116 ao fundo Um pedaço da Ibituruna Nem vou falar o pico não Porque o cume do monte não aparece não, ó lá, ó É, é, é É, é Aí coloca as duas imagens de bebê, ó lá, ó Essa esquerda do seu vídeo A nossa tentativa era mostrar uma panorâmica de GV É, mas não deu, ó lá Muita nuvem, né? Muita nuvem E tá frio lá em cima, viu, bebiano? É, bebiano, se nós tivéssemos subindo lá de madrugada, hein? Hã? É, que o povo gosta de subir lá de madrugada, sabe, né, Ana? Só pra lá uma da manhã Pra fazer piquenique no outro dia de manhã Viu? Se nós tivéssemos lá essa noite, nós estávamos Vamos lá o quê aqui? Eu vou no advento, rapaz Extreme Temperatura pode chegar a 28 graus Tá frio, menino Misericórdia Umidade relativa do ar Varia entre 48 e 70% Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Agosto tá indo embora, né, agosto? Vai com Deus Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó